Patrulha Canina, Patrulha Canina, nós estaremos prontos E basta ter problemas, não tem pra ninguém Vão salvar um dia, ainda ele sabe quem Marcha ao Rubble Chase, Broke, Zuma, Skye, eles voltam bem Patrulha Canina, Patrulha Canina, sempre que houver problemas Patrulha Canina, Patrulha Canina, nós estaremos... Boaai! Oi, gente! Bem, vocês? O que vocês acham da roupa que eu tenho aqui, hein? Olha, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, que bom que vocês estão aqui Hoje eu vim a caráter porque eu vou falar de uma série que eu amo demais Que é a Patrulha Canina Bom, antes da gente começar, deixe seu like nesse vídeo, tá? Se não é inscrito, se inscreva no canal, tá bom? Que assim a gente consegue crescer bastante, tá bom? Então, vamos começar! Enquanto isso, deixa eu deixar a cabeça aqui do lado Deixa aqui em cima Deixa aqui em cima Isso Bom, a Patrulha Canina é uma série que eu amo demais Ela é desenvolvida pela Niquelondio, através do Nick Jr. Ele transmite também na TV Aberta, na TV Cultura E também para o estado do Amazonas pela TV Acrítica E ele é um desenho muito legal Que é uma série que é do Ryder, que é o personagem principal Que ajuda as pessoas Que através de seis cães ajudam a salvar a Baía da Aventura São esses O Marshall, que é o bombeiro O Chase, no qual que eu estou a caráter Que é o policial O Rubble, que é mecânico O Rocky, que é da reciclagem A Sky, que é... Que sobrevoa E o Zuma, que é marítimo Aí, começou a primeira temporada com seis E eles vão ajudando as pessoas da Baía da Aventura Se tivesse algum problema, para resgatar Também, se tiver alguma encrenca Por exemplo, que tem os antagonistas como o prefeito Handger Que usa gatinhos Que... Para ajudar ele a fazer alguma maldade Mas a Patrulha Canina não deixa É muito legal esse desenho Ao longo de várias temporadas Colocou novos integrantes da Patrulha Canina Como a Everest, que entrou na segunda ou terceira temporada E depois veio o Tracker Que entrou também nas próximas temporadas A Everest é da neve E o Tracker é da natureza E essa série É muito legal porque A gente consegue Refletir O tanto que a gente consegue Ter Uma aventura E Ajudar as pessoas Isso que é uma coisa Muito legal E A coisa legal que tem Desse desenho É que Eles usam Tecnologias Que Através do farol Que o Raider chama todo mundo Para Ir no farol E ele Começa E quando termina Todo mundo subir Aí o Chase Fala assim Patrulha Canina Pronto Atração Raider Senhor E Aí depois que tem Essa Que Chega todo mundo no farol E Aí o Raider passa O comando De tudo que tem que fazer E Também Sobre a função Que Cada um vai fazer No dia Depois que Salva um dia Vocês recebem Uma recompensa E Essa recompensa É Depois que Se alguém tiver Apuros É só Lá-te por ajuda Que é pedir Muita ajuda Que é muito importante Viu E Eu amo Demais Essa série A série Acho que Agora está Na quinta temporada É Esse ano De 2019 Lançou o filme Superfilhotes Nos cinemas Tá Não sei Quando que vai chegar Nas redes De De compra De Mídia física Ou digital Nem Quando Estará Em aluguel Nas operadoras De TV Para assinatura Mas O filme Ele é legal Porque Eles se transformam Em Os filhotes Ganham superpoderes E Acrescentam mais Para ganhar Os Poderes Para Conseguir Salvar Mais A cidade Isso é Muito importante Eu assisti O filme Eu Amei O filme O filme E É muito Legal É Assistir Esse Esse filme Quem é fã Pode acompanhar É Tem também Um musical Nos quais Eles apresentam Ao vivo É Tá nos Estados Unidos Passou por vários Países Não tem Previsão de chegada Desse musical Original Aqui no Brasil Mas Quando chegar Eu tenho que Conseguir Assistir Esse Especial E é Muito legal Viu E Essa Série É muito Especial Quem Tem TV Para assinatura Pode assistir Pela Nickelodeon O Nick Jr TV Aberta Para todo o Brasil TV Cultura Tem algumas cidades Alguns estados Que transmitem TV aberta Local Por exemplo Como TV A Crítica Lá no Amazonas Que transmite Esse desenho Também E Quem nunca assistiu Vale a pena Assistir É Olha Eu não sei Se tem na Netflix Na Amazon Prime Vídeo Se tem Aplicativos De streaming Pago Que eu Não sou Assinante Desses serviços Mas Procura E se tiver Pode assistir Que vale a pena Carreta 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 Furacão Me contrate Viu Eu sou Bom Trabalhar No Trevinho Olha As cenas Que vocês Estão Vendo Aqui Atrás É De um Episódio Da Patrônia Canina Que Cada Episódio Passa Cada Episódio É Muito Legal E Eu Amo Demais O Nick Jr Tem Um Site Que Mostra Que tem Vários Jogos Da Patrônia Canina Tem Alguns Episódios Completos Tem Também Trechos De Episódios Também Tem O Da Dança Dos Filhotes Que Tá Até Aqui No Youtube Também No Canal Que eu Fiz O Especial Da Patrônia Canina No Dia Das Crianças No Último Dia Doze De Outubro E Tá Lá Aí Vocês Podem Ver Como Que Foi Esse Dia Que Foi Que Eu Amei Gravar E Vai Ficar Pra Sempre Na Minha Memória Dessa Vida Aqui Do Canal E Ele É E Aí Lá Tem Vários Jogos Pra Você Brincar Bastante Também Tem Livros Que Tá Uma Venda Seja Físico Impresso Seja Digital Também E Tem O Projeto Entre Dentro Da História Que Você Pode Personalizar Você Entrar Na História Da Patrônia Canina São Três Livros Você Pode Personalizar E Você Pague O Livro E Você Recebe Na Sua Casa Tudo Personalizado Isso É Muito Legal Também Uma Nota Que Eu Gostaria De Dar Não Vai Ser Dez Nem Sem Vai Ser Mil Como Eu Amo Essa Série Muito Vou Dar Mil Nessa Pra Essa Série Que Com Certeza Está De Parabéns Eu Gostei Muito Dessa Série Amei Demais E Com Certeza Que Dure Muitos E Muitos Tempos Que Essa Série Com Certeza Está Fazendo Muito Sucesso E Continuará Fazendo Muito Sucesso É É É Espero Que Vocês Tenham Gostado Desse Especial Que Eu Estou Fazendo Estou Até Caráter Aqui Viu Vocês Podem Ver Macacão A Camisa O Cabeção Aqui E Gostei Demais De Ter De Essa Série E Também De Interpretar Nesse Especial De Dia Das Crianças Que Eu Amei Fazer Parte Uma Pena Que Não Deu Para Colocar Todos Porque Na Loja Que Aluguei As Fantasias Só Tinha Só Marshall Chase E Sky Chase É Dessa Loja Também Que Eu Aluguei E Não Tinha Os Outros Versões Só Tinha Só Os Três Mesmo Enfim Bom Espero Vocês Tão Gostado Desse Vídeo Se Você Gostou Deixe Seu Like No Vídeo Se É Novo Que Chegou Aqui Se Inscreva No Canal Tá Bom E Ative Sininho Quando Tiver Vídeos Novos Você Ficará Sabendo Primeiro Aqui No Canal Tá Bom Agora Vou Pegar Aqui A Cabeza E Vamos Lá Salvar O Dia Tá Bom Valeu Fui Tchau 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 Tchau